Muito bem, eu sou o Lucas! Muito bem, eu sou a Gi! E hoje eu vou contar pra vocês a historinha de um vilão muito estranho! O vilão topão? Não, não é esse vilão, não! Não, então é a Jacarusa! Não, também não é esse! A Princesa Malva? É claro que não, Gi! É um vilão muito diferente! Basicamente, existia um menino que adorava só tomar muito, muito, muito refrigerante! Gente, esse menino nunca bebia água! Tá bom, mas antes de começar a historinha, conta a surpresa! É claro! Gente, eu quero falar pra todos vocês que o meu show Neto Olende com o Lucas Neto vai estar na cidade de Porto Alegre no dia 17 de novembro e na cidade de Curitiba no dia 18 de novembro! E você acha que para por aí? No dia 25 de novembro eu vou estar na cidade de Vitória e no dia 1º de dezembro eu vou estar aqui na minha cidade, Rio de Janeiro! Com certeza vai ser um show com muita gincana do Lucas! E o mais legal, eu chamo uma galera da plateia pra subir no palco, participar e me conhecer ao vivo! Essa é uma oportunidade única pra gente se encontrar ainda esse ano! Porque no dia 1º de dezembro vai ser o encerramento do meu show! Mas no próximo ano vão ter muitas outras cidades por aí! Com um show totalmente novo e com muita diversão! Eu vou deixar o site que tem os ingressos na descrição desse vídeo aqui! O site é esse que tá aparecendo aqui na tela! Se você é de alguma dessas cidades, pode avisar pro seu papai e pra sua mamãe que Lucas Neto vai estar aí na sua cidade! E muita gente tem dúvida na hora de comprar o ingresso! É só entrar nesse site que tá aparecendo aqui! E esse vídeo é patrocinado pelo show do Lucas Neto! Muito bem, gente! Agora vamos começar a historinha! Lucas, tem outra surpresa! É verdade! Eu vou fazer um show especial de Natal junto com o meu irmão, Felipe Neto! E vai ser no dia 23 de dezembro na cidade de São Paulo! Vai ser um show incrível e tem um outro site também pra você garantir o seu ingresso! É esse site que tá aparecendo aqui e eu vou deixar na descrição desse vídeo também! Eu acho que vai ser um show muito emocionante, incrível, porque é um especial de Natal! E com certeza vai ter muita emoção e alegria! Além de muita diversão! Agora será que eu posso começar a historinha? Pode! Era uma vez um menino que adorava tomar muito refrigerante! Oba! É hora do almoço! Filho! Coma tudo que está uma delícia! Mas sem refrigerante! Sem refrigerante? Por que, papai? Por que você quer tomar refrigerante todos os dias, todas as horas, minutos e segundos? É claro que não, papai! Eu só quero tomar refrigerante no almoço, no lanche, no jantar e no café da manhã! Nada de refrigerante hoje! Tudo em grande quantidade não faz bem! Mas olha só, o cheirinho é tão gostoso! Podia dar pra comer pelo cheiro, né? Mas nem tudo que é gostoso, meu filho, faz bem! Tá bem! Toma aqui o refrigerante! Fiquei orgulhoso de você! Tá bem! Gente, ele falou pra eu não tomar refrigerante! Mas não falou qual deles! Eu tenho aqui uma Coca-Cola e o Guaranô! Qual será que eu tomo? O papai falou pra eu não tomar um refrigerante! Então eu vou tomar... Os dois! Deixa eu abrir aqui o Guaranô! Guaranô! Cheio de sabor! Agora a Coca-Cola! Deixa eu colocar aqui... Mais um pouquinho... Aê! E agora vamos almoçar! Bastante saladinha! Hum! Filho, já acabou de almoçar? É claro, papai! Comi tudo! Estava uma delícia! Ah, que legal! Então agora você vai poder tomar um pouquinho de suco! Mas só um pouquinho! Porque tudo em grande quantidade não faz bem! Aí você quer que eu tome suco? Sim! Ah, precisa não! Eu já tomei o refrigerante todo! O quê? Nada não, pai! É que... É que eu tava comendo... E aí engasguei! Engasgou? Eu engasguei! Por isso que eu não quero esse suquinho, não! Não se preocupe, meu filho! Eu te salvo! Não, não precisa... Não, papai não precisa... Ui, papai tá apertando bem! Papai tá apertando muito! O que é que é isso? Papai tá... Pera, 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 pera! Bora aí, meu! Pode deixar! Agora vai! Pera aí, meu! Pera aí, pera aí! Um, dois, três e... Papai salvou você! Acho que eu me dei mal nessa! Isso é cheiro de refrigerante! Não, que cheiro de refrigerante não é não! Não é não! Lucas! Eu quero saber como que esse refrigerante veio parar aqui! Olha o que eu achei aqui no chão! Isso é água! É água com refrigerante, Lucas! Não é água com refrigerante não, papai! Não! Claro que não! É refrigerante puro! O quê? Eu falei pra você não beber um copo de refrigerante e você bebeu duas latas! Não, eu não bebi duas latas! Eu bebi um copo só aqui, olha! Tá vendo? Mas com duas latas de refrigerante! Meu filho, você precisa me ouvir! Refrigerante não faz bem pra saúde! Tem tanta coisa gostosa pra você beber! Mas, ô, 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 papai! Sim! Como pode uma coisa tão gostosa, tão maravilhosa, tão refrescante... Apesar de não matar a sede, não! Nunca acaba a sede! É claro que não! É cheio de açúcar! Como é que pode uma coisa tão gostosa não fazer bem pra saúde? Isso é injusto! Meu filho, pra você entender melhor, é só pesquisar no Grugli! Pesquisar... Onde? No Grugli! Grugli! No Grugli do telefone, meu filho! Você não entende nada de tecnologia! Mas não seria Google? Eu acho que esse é outro! É o... Olha lá! Google! Ô, papai! É Google! Google! Tá escrito Google! Desde o começo eu já sabia disso! Meu filho, pesquisa pra saber de tudo! Deixa eu colocar aqui! Pera aí! Por que refrigerante não faz bem à saúde? Ih, tem um site aqui! Pera aí! Basicamente, o refrigerante tem muito açúcar! E como o papai falou, tudo em grande quantidade faz mal! Mas tem mais coisa aqui! Pera aí! Dentro do refrigerante também tem coisas que enfraquecem o nosso corpo! Pô! Ih, meu filho! Pesquisou por que o refrigerante não faz bem? Pesquisei! Tô lendo tudo aqui! Viu? Quem pesquisa sabe! Então, agora, vamos tomar um suquinho! Olha que delícia que o papai fez! Suquinho, né? Suquinho! Mas pera aí! Porque tem coisa falando sobre suquinho aqui também! Ah, é? Então pera aí! Que essa papai não sabia! Papai! Aqui tá dizendo que não adianta parar de tomar refrigerante, mas tomar muito suco! Primeiro de tudo! O quê? Esse suco aqui é natural da fruta? Sim! Papai que fez! É fruta pura! O único problema, papai, é que a fruta pura contém frutose! E a frutose é açúcar da fruta! Pera aí! Então na fruta também tem açúcar? Sim! Em grande quantidade! Tem mais coisa aqui! Tem mais? Tem! A grande maioria dos sucos tem muita caloria! Esse não tem não! Tá gelado! Não é caloria de calor! É caloria de caloria! Eu, hein? Olha! Quem pesquisa sabe! E dessa vez você não pesquisou pelo visto! Não! E aqui tá dizendo outra coisa! O quê? É importante que você aí de casa que tá vendo esse vídeo, procure o seu médico pra ele te indicar qual é o melhor tipo de suco pra você! Mas lembrando, não pode ser em grandes quantidades! Papai, quer aprender uma lição? Qual? Sabe o que é o mais ideal pra você beber? O quê? Aguinha fresca! Uou! Muito bem, gente! Agora que eu almocei e já fiz a digestão... Quero meu lanche! 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 Meu filho! Papai, eu quero meu lanchinho! Olha o que eu trouxe pra você lanchar! E olha, eu tô muito orgulhoso de você! Você aprendeu uma lição! Sim! Aprendemos muita coisa sobre o refrigerante! Sobre o suco também, né papai? É verdade! Quem pesquisa, sabe! Isso aí! É só pesquisar no Grugli! Google! Bom, chegou a hora do lanchinho! Com refrigerante! Peraí que eu vou colocar um pouquinho aqui pra tomar! O que que está acontecendo aqui? Acontece que eu tô... Eu tô... Lavando o copo! Ah! Então tá! Isso aqui é pra lavar o copo! É sabonete! É sabonete? É, é pra lavar o copo! Aquele que usa pra lavar a pia! O prato, o garfo! A mamãe usa! E você também! É o detergente! Detergente! Mas em forma de refrigerante? Nossa! Esse povo não tem mais o que inventar! É, pesquisa lá no Google! Vai lá! Ou lá no Grugli! Isso, no Grugli! Chegou a hora do meu lanchinho com refrigerante! Gente, eu já aprendi que o refrigerante não faz bem pra saúde! Mas ele é tão gostoso! Eu acho que eu não vou resistir dessa vez! E pra ninguém descobrir que eu vou tomar esse refrigerante, eu vou escrever no meu copo água! Olha só! Agora ninguém... Tem um acento aqui, né? Agora ninguém vai descobrir! Deixa eu colocar aqui... É água! Shhh! Hum! O caralho! Vamos brincar! O que é isso? Vamos brincar! Vamos brincar! O que é isso? Eu quero brincar! Quer brincar? Quero! Por que você gritou pra falar que quer brincar? Que susto que eu tomei! Achei que era o papai! Tá bom, mas agora vamos brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! Chega! Eu não posso brincar agora! Porque eu estou tomando o meu refrigerante! O quê? O papai falou pra você não tomar mais refrigerante! Refrigerante? Sim! É água! Água! Aqui, olha! Tá escrito água! Tá vendo? Dessa cor? Claro! Porque ela tá suja! Mas é uma delícia! Que noite! Tchau! Que eu tô com sede! Funcionou! Foi só escrever água que ela acreditou! E agora chegou a hora do meu cochilo da tarde! Vou tirar um soninho! Boa noite, gente! Boa noite! Eita! Acho que eu fiz uma besteirona! Boa noite! Boa noite! Acho que eu dormi demais! Ué! Como que eu vim parar aqui fora? Será que eu sou sonâmbulo? Ué! Refrigerante! Deixa eu botar aqui refrigerante! Alguém falou refrigerante! Quem é você? Você não sabe quem sou eu? Não! Mas você me conhece bem? Ué, você... Você... É um pirulito! Que pirulito? Uma bala! Que bala o quê? Então eu não sei! Uma árvore! Árvore nada! Um armário? Então você é um monstro! Sai daqui! Sai daqui! É, é! Vai! Tem um monstro aqui! Não adianta gritar! Porque o seu pai não aparecerá! Você me conhece bem porque eu sou o monstro do refrigerante! O monstro do refrigerante? E isso existe? É claro que existe! Olha eu aqui! Mas eu sou o monstro bonzinho! Bonzinho? Claro! Com esse dentão aí, você vai me morder! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Pera aí, menino! Você vai me morder! Você não gosta de refrigerante! Pera aí! Pausa pro lanchinho! Lanchinho? Mas tem que ter refrigerante! Tem que escovar esse dente, hein? Mas eu escovo o dente! Só que o refrigerante deixa ele às vezes um pouco amarelo assim e frágil! É claro a quantidade de açúcar que tem nele! Tem açúcar aqui dentro? É claro que tem! Mas como? Porque não dá pra ver! É branco o açúcar e o refrigerante não é branco! Mas quando você joga ele no líquido, ele fica transparente! E você não vê! Bom, mas então você gosta de refrigerante? É claro! Eu sou o refrigerante! Sério? Você é o refrigerante? E sou todo feito de refrigerante! Eu quero um golinho! Bebe mais! Que legal! Fiz um novo amigo! Fiz um novo amigo! Fiz um novo amigo! Vamos brincar muito! Vamos brincar! Claro! Vamos brincar! Não, 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 não! O que foi? Ela é minha irmã! Não brinque com essa menina! Por quê? Porque ela não é da nossa turma! Ela só bebe água e não bebe refrigerante! Você não bebe refrigerante? Não! Sai daqui, menina! Vai embora! A gente só brinca com quem gosta de refrigerante! Mas eu só bebo água! Então você não vai brincar com a gente! Pode ir embora! Fiz um novo amigo! Fiz um novo amigo! Fiz um novo amigo! Eu sempre quis conhecer um monstro de verdade! E ainda mais um monstro bonzinho! Às vezes você dá medo! Desculpa! Você não gosta de refrigerante? Sim! Então senta aí que eu vou te dar todo o refrigerante do mundo! Todo o refrigerante do mundo! Pode vir! Vem com todo o refrigerante que você tiver! Vai! Ah! 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 Eu quero! Dois! Um! Isso! Vai! Vem que eu quero! Chega! 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 Eu não quero mais! Eu não quero mais! O que que é isso? E ainda tem mais! Não! Gi! Traz água! Porque eu não gosto mais desse refrigerante! Ei! Ei! Ei, criança! Volta aqui! Eu tenho outros sabores! Maracujá, limão, laranja, corango! Uau! Não! 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 Eu não quero mais refrigerante! Gi! Traz água! Eu quero água! Eu preciso de água! Me dá! Chega! Peraí! Até que a água é refrescante! Sim! E tirou todo o melado do refrigerante! Tem mais água aí? Tem! Me dá! Me dá! Não! Não quero copo, não! Eu quero água! Eu não quero mais! Que água gostosa! Lucas, você estava brincando com refrigerante? É claro que não! Eu acho que eu tive um pesadelo! Eu estava sonhando que tinha um monstro do refrigerante! E ele estava jogando todo o refrigerante do mundo em mim! E eu comecei a ficar fraco, 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 fraco! Sério? Sim! Mas pra que você quer tomar refrigerante? Se tem uma aguinha tão gostosinha lá na geladeira? É verdade! Eu aprendi a lição depois desse pesadelo horrível! Eu não posso desobedecer o papai! Porque ele falou que tudo em grande quantidade faz mal! E a gente precisa tomar cuidado com o refrigerante! E quer saber do que mais? O quê? Eu vi várias informações aqui no Google... Como é que fala? Google! Eu vi várias informações aqui no Google explicando por que o refrigerante não faz bem pra gente! Inclusive, eu vou colocar alguns sites na descrição desse vídeo aqui pra você aí de casa se informar e pesquisar junto com o seu papai e com a sua mamãe porque o refrigerante não faz bem pra gente! Nem tudo que o Google diz é verdade! Mas eu vou deixar sites de confiança aqui pra você! Beleza? E assim o menino aprendeu uma bela lição! Tudo em grande quantidade não faz bem pra gente! E todos vocês que estão assistindo esse vídeo precisam dar o valor para a água! Porque ela é refrescante e bem saudável! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Aprendemos hoje que tudo na vida precisa ter um equilíbrio! O ideal mesmo é que você sempre procure um médico com o seu papai e com a sua mamãe pra saber o que é melhor pra você tomar e pra você comer também! Porque um médico pode ajudar muito a nossa vida! E agora eu quero saber! Gi, o que você mais gostou de aprender nesse vídeo? Eu aprendi que o bom mesmo pra nossa saúde é tomar água! Muita água pra sempre ficar hidratado e com saúde! Mas é claro que não é a água da piscina não, hein, gente! É água própria pra beber! Mas é importante comentar nesse vídeo que não é só o refrigerante que não faz bem pra gente! Os doces também, o chocolate, até o suco de caixinha! Tudo que tem açúcar, ainda mais em grande quantidade, pode não fazer bem pra gente! Beleza? Muito bem, eu sou o Lucas! Gi, se despede da galera! Tchau, gente! Beijinhos! E eu espero você no próximo vídeo! Valeu! E aí, querem um refrigerante? Todo mundo foge de mim! E logo agora que eu trouxe um canudinho! Tchau, 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 tchau!